Eu queria tanto ganhar dinheiro fazendo o que eu realmente gosto, mas eu acho difícil alguém me contratar pra comer e dormir o dia todinho, viu? Acesse agora mesmo a loja Play Store Passados. Mentira. Olha. Quer beber comigo? Tu sabe que eu não bebo essa merda. Beber comigo, que bestra. Quer beber comigo? Beber comigo. Gente, o brasileiro, quando quer fazer, faz. Olha só a facilidade. Coisa de cearense aqui. O cara, eu de lá eu pensei, o cara só tá andando de moto, mas não, olha só. Olha o que ele faz. Olha isso. Show de bola. Aí volta. Olha só que interessante. Voltou. Vai dar volta pra subir. Música Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.